Se você é daquelas pessoas que sofre com falta de espaço para montar a sua oficina, ir na sua casa e fazer as suas marcenarias, fica comigo até o final desse vídeo que eu estou com um monte de solução legal aqui para mostrar para você. Beleza? Eu tenho certeza que você vai aproveitar pelo menos alguma delas. Então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like no vídeo e também segue a gente lá no Instagram. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá! Então vamos ver aqui na tela do meu computador algumas dessas soluções que eu separei para a gente. Bom, a primeira é essa aqui que chamam de kit de ferramentas multifunção. Essa aqui é uma espécie de máquina multiuso, que na verdade eu acho muito interessante porque ela vem em uma caixa, quer dizer, nada mais é do que uma caixa grande de ferramentas. Então ela é bem compacta e aqui nessa máquina a gente tem furadeira, parafusadeira e aí todas as máquinas que tem manualmente elas se transformam em máquinas estacionárias de alguma forma. Então a furadeira vira uma furadeira de bancada, a serra circular vira uma serra circular de bancada. Vamos vendo aqui que eu vou mostrando para vocês e vou falando ao longo dessa nossa visitação aqui. Então aqui é o seguinte, a gente tem ela bem compacta aqui, vocês já podem ver que aqui ela tem uma pega que você consegue adaptar em diversas outras cabeças, digamos assim, e você tem várias máquinas diferentes para usar manualmente. Então aqui ela já mostra o que? O pescoço da furadeira de bancada aqui meio que instalado para você acoplar a furadeira. Olha lá, você tem meio que o corpo da furadeira aqui sem a pega e ele acopla aqui para virar uma furadeira de bancada. E também pode acoplar nessa pega daqui e virar uma furadeira manual. Então essa lógica funciona para todas as ferramentas. Aqui a gente já tem aquele mesmo pescoço que estava, esse mesmo pescoço aqui fazendo a furadeira de bancada, a gente tem ele aqui virando a guia da serra circular de bancada. Então aqui embaixo tem uma serra circular de bancada e isso aqui vira guia. Deixa eu mostrar aqui, ó, parafusadeira, né? Então você vê que é desacoplado, né? Você chega aqui e junta essas duas partes, a base para segurar com o corpo da máquina, ó. Você também tem uma cabeça de lanterna, você tem uma cabeça de serra tico-tico e de serra circular manual. Aí algumas broquinhas aqui, tem um vídeo de apresentação e olha aqui o conjunto, ó. Então essa pega daqui, ela vai encaixar tanto na tico-tico quanto na lanterna, furadeira, parafusadeira e na serra circular manual. E a bancadinha também você consegue aqui embaixo, aqui embaixo você bota essas próprias serras, né? A serra circular de bancada, tico-tico e tal e você consegue usar todas elas numa bancadinha. O que eu acho mais interessante dessa máquina? Primeiro que ela é muito, muito, muito compacta, né? A gente vai ver aqui alguns outros exemplos que não são tão compactos quanto esse. E outra coisa também é que eu acho que para a pessoa que está começando, essas ferramentas são super interessantes. Então não é aquela máquina assim que vem com um monte de ferramentas necessárias e você aproveita ali duas ou três daquelas funções que são várias, sabe? Não, não é isso. Eu acho que talvez o máximo que você não fosse aproveitar tanto seria uma lanterna, né? Ou iria aproveitar em outro lugar. Eu não sei, a gente não costuma usar muito lanterna na oficina, né? Geralmente a oficina é bem iluminada, mas depende do tipo de trabalho que você vai fazer também, né? Instalação, esse tipo de coisa às vezes é interessante. Mas então isso que eu acho mais legal, eu nunca usei essa máquina, eu sou louco para usar ela, já vi ela vendendo em uma loja há muitos anos atrás. Então não é uma máquina nova, então ela deve até estar se aperfeiçoando. Agora, a grande questão é, será que cada uma dessas ferramentas separadas, elas são boas? Ou todas elas, né? Você tem um monte de função, mas um monte de função mal feita. Isso é uma grande questão. Então, assim, é interessante dar uma procurada em review desse tipo de máquina, em opinião e tudo mais, porque eu trago aqui para vocês, mas eu não posso dizer se ela é boa ou não, porque eu nunca usei. Eu só acho que é muito interessante, eu sou louco para usar. Bom, passando aqui para o lado tem uma mesma coisa, só que de uma outra marca, né? Acaba sendo com cores diferentes, mas você vê que o desenho é exatamente o mesmo, as mesmas funções e tudo mais, né? Então vem, aqui acho que não dá para ficar, não dá para aumentar, mas vem essa bolsa aí dentro da caixa e tudo mais. Eu acho que é uma ferramenta bem interessante, né? Se você não tem um espaço próprio, principalmente se você não tem um quartinho e um cantinho, você pode pegar isso e guardar no armário, de tirar do armário, né? Então você consegue realizar uma diversidade de trabalhos bem interessantes. Então vamos para a próxima aqui, que também é uma máquina multifunção. Essa máquina daqui, ó, eu vou até tentar uma imagem melhor e maior, né? Mais completa aqui, mas vamos lá. Existem diversos modelos dessa máquina que também tem as mesmas funções, tá? É parecido com aquelas outras duas que eu te mostrei. Só que, o que eu acho dessa aqui? Ela é menos compacta. Vamos tentar uma outra foto? Isso, é que a gente consiga aumentar, ó. Essa máquina, ela é menos compacta, então ela é como se fosse uma serra circular mesmo, né? Se você tem espaço para ter uma serra circular, beleza. Aqui nessa você vai ter a vantagem de ter também um torno, uma lixadeira de cinta, se eu não me engano é uma furadeira horizontal, que é bem legal assim, mas mesma coisa. Eu não sei se essas ferramentas, como elas estão todas postas dentro do mesmo lugar, eu não sei se elas exercem bem a função delas mesmas. Me parece serra circular bem padrãozinha, não parece ser ruim não, né? Não parece ter grandes situações para ser ruim, a não ser que ela seja meio frouxa. Mas o que eu acho de ponto negativo dessa máquina? Eu acho que, vocês podem dar uma olhada aqui, ó, a cabeça do torno... Ó, vamos ver se a gente tem outra foto mais legal. Elas são todas muito parecidas, mas, ó, a bancada da serra circular, ela fica ocupada demais, né? Você tem uma culpação muito grande, então, se você quer usar essa sua serra circular de bancada, você tem que estar com toda ela livre. Ou seja, será que você tem que tirar todos esses parafusos aqui, ó, para tirar essa cabeça do torno, da lixadeira, você tem que tirar esse suporte, tem que tirar tudo. Ou seja, ou você usa a serra circular ou você usa as outras coisas, né? Para você ficar alternando muito de uma coisa para outra é ruim. Eu... me parece, né? Porque não parece ter aquele sistema de acoplar fácil como essa outra que eu mostrei. Até... nessa daqui, ó, até quando você bota uma ferramenta debaixo da bancadinha para virar a estacionária, ela é muito simples, o engate é muito simples, né? Então, esses parafusos aqui podem dar mais precisão, mas também eu acho que... Imagina, você quer usar a serra circular e está o seu torno montado. Pô, você vai pensar 10 vezes, você vai fazer com certo cutigo, você vai fazer de outro jeito. Mas eu acho que dificilmente você aproveitaria bem todas as funções dessa máquina. Mas é uma opção, né? Por exemplo, eu tenho um torno há muito pouco tempo, eu gostaria de ter um torno há muito mais tempo. Então, talvez, se eu conhecesse essa máquina, quem sabe eu não tentaria comprar uma dela para ver se é interessante. O preço não parece tão mais alto do que uma serra circular. Dessas mais básicas, né? Então, é isso. A gente tem aqui vários modelos. Algumas dizem que é 7 em 1. Mas, sinceramente, eu não sei que tanta função é essa. Talvez, enfim, uma serra... uma lixa de disco. Algumas têm lixa de cinta, ó. Como eu falei, tem foradeira de bancada, serra circular, torno. São máquinas legais. Mas, vale saber se o conjunto é interessante também. Aqui, ó. Essa parece ter um pouco mais fácil de entender. Mas, beleza. Então, isso é mais uma solução que você pode ter, né? Com um pouquinho mais de espaço. De repente, você tem um pouquinho mais de espaço dedicado a você, a tua marcenaria. Mas, você quer ter aquele monte de máquina e não tem espaço para ter muitas máquinas. Então, isso daqui pode também ser uma solução. Bom, e agora, eu acabei achando nessa minha pesquisa essa máquina aqui. Se você, assim como eu, tem a impressão de que talvez essas máquinas outras que eu mostrei não funcionem tão bem, elas não exerçam tão bem cada uma dessas funções, também tem a opção de uma máquina desse tipo aqui. Que eu acho que, se eu não me engano, essa Shopsmith tem a Mark 5 e Mark 7. Eu acho que são esses modelos. E ela exerce 5 e 7 funções cada uma delas, né? E essa máquina, assim, parece ser muito precisa e parece exercer muito bem cada uma das funções. Então, cara, eu acho que ela tem ser circular de bancada, ela tem torno, ela tem furadeira horizontal, lixadeira, ela tem tupia, aqui ó, o torninho dela funcionando. Você tem um carrinho com uma pega boa aqui para você cortar, para você lixar aqui na lixa de disco. Tem também uma fresazinha de tupia para você mexer, né? Aqui tem uma... Eles chamam de router, mas é como se fosse uma tupia invertida com uma guia para você passar a sua madeira. Então, tem um monte de função. É bem mais cara essa máquina, bem maior também. Mas ela junta várias máquinas em uma. Então, eu também acho que pode ser uma... Assim, para quem tem um pouquinho mais de recurso e tal, né? De repente quer ter mais máquina, tem um espacinho aí reservado, não muito grande, e quer ali ter máquinas de qualidade. Eu acho que essa Shop Smith é uma ótima opção também. Tá? Aqui tem o site dele, você pode explorar melhor, ó. Torno, furadeira horizontal, Drew Press, que acho que é a furadeira de bancada, enfim. E todos os outros que a gente já falou, beleza? Bom, esse cara aqui está perdido. Então, vamos para uma outra solução, ó. Que é essa bancadinha, que é uma coisa muito, muito, muito interessante. E, assim, eu posso falar com propriedade, porque a primeira bancada, a primeira coisa que eu tive dedicada a mim foi uma bancadinha dessas que eu ganhei no meu pai bem há muito, muitos anos atrás. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu era menor de idade ainda. Devia ter uns, sei lá, 12, 13 anos. Alguma coisa assim. O que é legal dessa bancada? Ela é uma bancada mesmo para você fazer marcenarias. Porque nas marcenarias, você consegue, nessa manivelinha que a gente está vendo aqui, ó, você consegue abrir e fechar essas duas madeiras, ó. Essas madeiras se afastam e se unem. E isso você consegue prender uma madeira, alguma coisa aqui, para fazer um furo, um corte, um rebaixo. E ela já vem com isso. Não é forte pra caramba, né? Mas dá pra brincar. Tem também esses calçozinhos aqui que ajudam a prender a sua madeira, né? Você pode botar... Esses furos também ajudam a botar uma ferramenta ou a prender com sargento. Aqui embaixo tem uma furação pra você encaixar a ferramenta também. E o mais legal é que essa bancada é retrátil, tá? Olha aqui, ó. Essa fotinha aqui dá pra ver melhor. Essa bancada dobra. Então você pode enfiar em qualquer buraco aí de lateral de armário, atrás de uma porta, qualquer lugar. E não vai te prender, né? Não vai ficar... Você não vai ficar preso a lugar nenhum. É uma bancada relativamente firme que você tem uma estabilidade boa, né? Então eu já vi muita gente usando ela de solução. Eu já usei muito. Então eu sei que pra quem não tem espaço, isso aqui é um super quebra galho, tá? E o que é legal é que quando você tiver um pouquinho mais de espaço dedicado a você, as suas marcenarias, isso aqui vai virar um cavalete. Então se tiver na mesma altura da sua bancada estacionária e quando você tiver uma bancada estabelecida, melhor ainda porque você vira... Enfim, ela auxilia em cortes, em apoio pra várias coisas. Então vai servir pra sempre pra você essa bancadinha aqui que é muito interessante, tá? Aqui a gente tem algumas alternativas, ó. Tem essas mais rebuscadas, mais fencezinhas aqui, né? Mais frescurinhas aqui da Bosch, por exemplo. Parece ter bem mais recursos, ser bem mais robusta e também um pouquinho mais caro, né? Tem carrinho e tudo mais. Enfim, eu não explorei muito bem essa, mas ela parece ter uns apoios que abrem festas. Ela parece prender de alguma forma ali a sua madeira. Então, se você for procurar por esse tipo de coisa, né? Bancadas desmontáveis, retrato. Não sei se é retrato ou nome. Acho que não é exatamente retrato. Você consegue achar umas coisas bem interessantes, tá? Vamos ver se tem mais algum modelo aqui, ó. Tem várias coisas, ó. Como é que ela fica. Bem pequenininha. Então, realmente, é uma versatilidade muito legal pra quem tem pouco espaço. Essa outra aqui parece ser um pouquinho maior também, desmontável e tal. Aqui, ó. Dá pra você apoiar, fazer um corte. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Então, pessoal. Acabou essa história de que não tem espaço. Não rola. Não vai dar porque não tem espaço suficiente. Eu já fiz muita marcenaria dentro do meu quarto, sabe? Tudo bem. Aí cada um com seu nível de maluquice. Mas, enfim. Você consegue ter flexibilidade. Se for o seu caso, tiver que fazer no quarto, arruma uma colcha legal, forra a sua cama e beleza. Vambora. Depois é só você varrer e tá tudo bem, sabe? Tem muita coisa que dá pra você fazer assim. Então, ó. Mais uma solução, por exemplo, É você fazer uma bancadinha, olha que eu separei. Desse tipo aqui. Você faz uma mão francesa de madeira, ou não. Pode pegar uma mão francesa normal mesmo. E bota uma dobradiça aqui atrás dela. Você dobra essas mãos francesas pra parede. E você pega essa mesinha e dobra pra dentro. E você fica com um negócio... Por exemplo, se for no seu quartinho de empregada, Você pode usar o quartinho de empregada pra qualquer outra coisa. Além de fazer as suas marcenarias. Se você não quiser fazer todo o esquema de mão francesa, Com dobradiça, né? Que dobra pra dentro e tal. Você também tem soluções como essas aqui, um pouco mais em cima, ó. Que são suportes de mesa, de bancada, sei lá, dobráveis. É claro que esses suportes não foram feitos pra você usar como mesa de marcenaria, né? Você bater, você apoiar um peso gigantesco. Você meio que acha que ele suporta um bom peso. Mas, enfim, você pode ir botando soluções. Em vez de botar dois suportes, você bota três, quatro suportes. Enfim, você pode ir tentando soluções pra suas necessidades. Você pode tentar fazer um reforço com madeira. Enfim, eu acho que dá também, nessa linha aqui de coisa retrátil, Dá pra você pensar em bastante coisa. Você pode fazer a bancada retrátil. Você pode fazer, sei lá, um quadrinho de ferramentas bem enxuto na parede. Eu acho que tem algumas soluções, assim, que você consegue usar nessa linha mais, Tipo, você mesmo bolando e fazendo. Aqui, ó, no cantinho a gente tem uma bancadinha assim. Eu já fiz uma bancada muito parecida com essa. Que ela tinha uma estrutura de pinos aqui, tinha dobradiças e você levantava ela E jogava exatamente uma mão francesa de madeira feita com dobradiças e presa num suporte na parede. Exatamente igual a isso daqui, ó. Então, se você faz a mão francesa, é mais interessante que você pode fazer uma mão francesa super forte. Você pode fazer um encaixe do jeito que você quiser e você garante a firmeza da sua bancada, Mesmo ela sendo uma bancada retrátil. Isso é muito interessante, né? Vamos lá. Ah, isso aqui é uma outra solução. Aliás, pra gente fechar aqui, tem duas soluções que eu acho que substituem, por exemplo, uma serra meio esquadria. A serra meio esquadria é uma máquina que é muito legal, muito prática, ela ajuda muito. Ela é muito precisa, então é muito prática também. Você apoia a madeira e ela te dá um corte muito preciso e muito rápido. Mas tem várias máquinas, várias não, mas tem algumas soluções que você consegue usar. Uma delas, se você tem espaço, se você não se encaixa nesse vídeo que você tem espaço, é a própria serra circular de bancada. Mas se você não tem espaço, a gente tem soluções como esses gabaritos aqui, ó. Esse tipo de gabarito que tem de madeira, de plástico, você encaixa a sua peça de madeira aqui, né? Ela deve ter uma capacidade que sei lá, 15, 20 centímetros, mais ou menos. E você consegue fazer um corte com serrote, um serrote costa, um serrote japonês. Você consegue fazer não só reto aqui, ó, que a gente já viu. Você consegue fazer em ângulo. Então você consegue fazer, por exemplo, você tem a sua madeira, você consegue angular, vamos lá, em corte reto, você angula assim, mas você também angula assim, ó, entendeu? São dois tipos de ângulo diferentes que você tem nessa, sei lá, nesse gigzinho, nesse acessóriozinho aqui, que quebra um galhão, cara. Isso aqui é muito, muito legal mesmo e te dá precisão, dá pra você fazer trabalho de qualidade com muito pouca coisa, né? Uma ferramenta aí que é um serrote, uma coisa simples e um negócio desse que não deve custar mais do que, sei lá, 30 reais, você faz, você tem a possibilidade de fazer um monte de marcenaria com precisão. Olha que coisa bem interessante, né? Você não precisa de máquina pra fazer isso necessariamente. Isso aqui é uma variação já um pouquinho mais antiga até, ó, que é como se fosse uma, uma meia esquadria manual mesmo. Mesma coisa, tem uma bancada, na verdade, tem um pouquinho mais de estrutura aqui, ela tem uma guia, é, eu tenho, até tenho uma máquina dessa muito velha, ela não funciona muito bem, então, sinceramente, nunca usei uma nova pra saber se é legal. Mas você bota a sua madeira aqui, ó, como esse cara botou esse pedaço de madeira, e ela tem um monte de guia ali pra você mexer pra frente e pra trás, né, e fazer o seu corte. Você também pode inclinar, fazer um corte 45 graus, né, se eu não me engano, dos dois jeitos, como eu falei no outro. Então, também é uma solução, ela usa uma lâmina de serra própria e tudo mais, mas é uma coisa também que você pode pegar, botar embaixo da bancada, guardar no armário, então vira um troço muito enxuto pro nível de qualidade que ele te dá de trabalho. Beleza? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso, eu queria trazer aqui algumas soluções, isso é só a pontinha do iceberg, isso é só o começo de solução que a gente tem, que eu posso te propor, é pra você tirar esse tipo de impedimento aí da sua cabeça, né, você parar de dar desculpa pra si mesmo, ah, não vou fazer por falta de espaço, não vou fazer por falta de ferramentas, a gente vai ver um pouquinho disso tudo aqui, porque a marcenaria é uma coisa maravilhosa, não só pra você resolver os seus problemas, como pra você se divertir, liberar a sua cabeça do seu, né, do estresse, do trabalho e tal. Então, é legal a gente levar a todo mundo e a todo mundo começar a fazer. Então, soluções são importantíssimas pra gente nesse momento, beleza? Gente, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aproveitado esse vídeo de alguma forma, e põe nos comentários o que você achou, eu quero saber a tua opinião, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram, e também tocar o sininho pra você receber todos os próximos vídeos. É isso aí, um abraço, até a próxima, valeu!